Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã, sobre as coisas da nossa fé, a vida da nossa igreja e também tudo aquilo que nós acreditamos para poder viver melhor a nossa espiritualidade e aquilo que Deus nos proporciona para que sejamos sempre mais solícitos e sempre mais confiantes na certeza da sua presença em nosso meio. Nós estamos falando sobre os fundamentos da revelação divina que Deus concede a cada um de nós, esta revelação divina que é Deus que se dá a conhecer e que dessa forma nós, sendo capazes de conhecê-lo, teremos também a capacidade de dar uma resposta àquilo que Ele propõe para nós. Neste mês de agosto, que nós estamos celebrando o mês das vocações e sabemos que vocação é chamado de Deus, então o chamado que Ele faz e que envolve toda a nossa vida, então, nas diversas vocações que nós refletimos na vida da igreja, nós temos as modalidades e os exemplos pelos quais nós, então, respondemos ao amor que Deus tem por cada um de nós. Nós falávamos do período do catecumenato nos programas passados justamente pelo fato de que tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, de Jesus Cristo faz com que tenhamos uma resposta ou que possamos dar uma resposta definitiva e que envolva a nossa vida. Falávamos também no programa passado sobre a revelação divina, essa capacidade que nós temos de poder conhecer a Deus e de responder a Ele nos exemplos da Sagrada Escritura. A aliança que Deus faz com Noé, a eleição de Abraão, tudo pelo fato de que, mesmo com os nossos pecados, Deus continua a revelar-se. Deus não se afasta porque, talvez, achamos que Ele pense como nós, mas, pelo contrário, na ofensa que muitas vezes nós fazemos a Ele, muitas vezes nos vacilos da nossa vida, nós, com o coração confiante, com o coração cheio do arrependimento, nós podemos experimentar a misericórdia de Deus. E Ele continua a revelar-se, Ele continua a dar-se para cada um de nós. Estamos falando do Catecismo da Igreja Católica, para você que quer nos acompanhar, nós estamos falando sobre a revelação divina logo no segundo capítulo, bem no início do Catecismo da Igreja Católica, onde nós estamos refletindo sobre eu creio, nós cremos. É a primeira frase que o Catecismo da Igreja Católica nos oferece para que nós, como reflexão, para entendermos o que significa eu acreditar, nós acreditarmos, eu crer e nós cremos em Jesus, em crermos em Deus e no Espírito Santo. E aqui nós, então, hoje, refletiremos um pouco sobre Cristo, Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus, Ele se dá a conhecer e, por isso, nós cremos nele. Nós cremos porque nós conhecemos, nós não podemos crer se nós não conhecemos. e Ele se dá a conhecer a Deus na criação do mundo, se dá a conhecer em todas as fases do Antigo Testamento, em tudo aquilo que nós podemos entender sempre mais, da sua graça e do seu amor. E assim, então, nós vamos vendo que Cristo é o mediador da plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo, diz o Catecismo. Muitas vezes e de modos diversos, Deus falou outrora aos pais, pelos profetas, e agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra, senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de uma maneira luminosa, comentando Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. São João da Cruz, então, ele diz, Por que em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única, e não a outra, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais ele tem a falar. Pois o que antes falava por partes, aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Vocês perceberam, meus irmãos e irmãs, a profundidade dessas palavras de São João da Cruz, falando e comentando sobre Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Deus deu-nos a conhecer tudo por meio de seu Filho. Nada mais ele falou que não fosse pelo seu Filho. E aqui, então, nas palavras de São João da Cruz, onde ele diz, Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. O que se quer dizer aqui, meus irmãos e irmãs, na parte do que decíamos da Igreja Católica? Que Deus se deu a conhecer por partes, poderíamos assim dizer, no Antigo Testamento, ou seja, nos Gênesis, depois nos Patriarcas, na eleição do povo, nos profetas, cada profeta falando aquilo que foi o recado de Deus para aquele povo. Agora, chegando à plenitude dos tempos, ele manda o seu próprio Filho. E não falou outra coisa, se não somente no seu próprio Filho. É por isso que aqui nós temos, então, a centralidade, você percebe, meus irmãos e irmãs, a centralidade, então, da pessoa de Jesus Cristo a partir de tudo aquilo que nós vivemos. Jesus Cristo, o mediador, justamente, a plenitude de toda a revelação do Pai. E, então, não haverá outra revelação, como também nos fala, o caracismo da Igreja Católica. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. caberá a fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Aqui nós estamos percebendo, então, que, de fato, Deus, Ele se revela, se revelou por partes na história do Antigo Testamento e teve a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. É ali que Ele deu a conhecer tudo aquilo que era próprio seu. Então, no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas tendo sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. Então, meus irmãos e irmãs, é muito interessante esse tema da revelação de Deus tendo como plenitude a pessoa de Jesus Cristo. Porque aqui nós, mais uma vez, comentamos o que já tivemos oportunidade de poder comentar sobre o que é a revelação e a tradição na Igreja. A revelação é tudo o que Deus dá a conhecer a nós, de si mesmo, passando pela criação no mundo, até a aliança com os patriarcas, a formação do povo de Israel, o chamado dos profetas e tendo como plenitude a pessoa de Jesus Cristo. Fora isso, não existe mais um acréscimo da revelação chamado depósito da fé. O que existe é uma conservação daquilo que o próprio Jesus Cristo falou na sua missão e que os apóstolos também acompanharam. Então, dessa forma, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. E assim então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que revelação é tudo aquilo que Deus quis fazer nos conhecer por meio de Jesus Cristo. E dessa forma então, nós, tudo aquilo que precisamos conhecer de Deus, nós o conhecemos graças a Jesus Cristo. No chamado que Ele faz para cada um de nós, nós então temos como fundamento a própria pessoa de Cristo. É Cristo o fundamento da vocação sacerdotal? É Cristo o fundamento da vocação à família, da vocação matrimonial? É Cristo o fundamento da vocação consagrada? É Cristo o fundamento da vocação leiga? Porque nessas vocações que nós assumimos na vida da igreja, nós temos a resposta e nós damos a resposta a esta revelação que Ele faz para cada um de nós. Nós então, refletindo sobre este chamado que Deus faz na revelação de si mesmo para cada um de nós e a resposta que nós daremos, estamos refletindo sobre este bonito mês que estamos vivendo que é o mês de agosto, o mês das vocações. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a revelação divina como fundamento deste mês de agosto que nós estamos celebrando as vocações, as vocações que são aquilo que nós assumimos na vida da igreja como possibilidades de podermos expressar e dar a resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós dando-nos a conhecer aquilo que Ele é e tendo a certeza de que seguindo a Deus, seguindo a Jesus Cristo nós temos o sentido definitivo de sentido profundo da vida de cada um de nós. E nós aqui então estamos falando sobre o sentido da revelação Cristo que é a revelação plena do Pai e então agora como é que Deus permitiu de poder transmitir esta revelação. Nós sabemos que Deus Ele se deu a conhecer pelos profetas desde o Gênesis até a formação do povo de Israel tendo como plenitude a pessoa de Jesus Cristo porém como é que isso foi revelado como é que isso foi transmitido para cada um de nós. Por que falar da transmissão da revelação divina também tanto no Catecismo da Igreja Católica trazendo para os nossos dias? Porque muitas vezes meus irmãos e irmãs também falar da nossa fé falar da nossa vocação é termos a missão que Deus nos dá de poder transmitir também aquilo que nós conhecemos dele. Quando nós somos na vida da Igreja e temos uma vocação a vocação não é para nós mesmos a vocação ela é descoberta em nós para que dessa forma sejamos instrumentos sejamos capazes de podermos ser comunicadores daquilo que nós descobrimos de Deus essa é a experiência mais bonita que nós poderíamos fazer na espiritualidade cristã comunicar aquilo que na verdade nós aprendemos dele também aquilo que nós experimentamos dele e transmitir aos outros mas como é que essa transmissão como é que nós aprendemos essa transmissão justamente a partir da própria transmissão que ele fez do seu amor da sua misericórdia então Deus quer que todos os homens sejam salvos catecismo da igreja católica no artigo 2 e cheguem ao conhecimento da verdade isto é de Jesus Cristo é preciso pois que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelaram para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações documento da Dei Verbum capítulo 7 então dessa forma o catecismo da igreja católica fala justamente sobre a tradição apostólica Cristo Senhor que em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas completado por ele e por sua própria boca promulgado fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes comunicando-lhes os dons divinos portanto meus irmãos e irmãs a pregação apostólica a primeira transmissão que nós temos da revelação do amor de Deus daquilo que Deus é para cada um de nós é justamente essa pregação apostólica foram os apóstolos que ouvindo Jesus que convivendo com Jesus em suas vidas eles então transmitiram para nós aquilo que hoje nós conhecemos de Jesus Cristo a transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se portanto de duas maneiras oralmente pelos apóstolos que na pregação oral por exemplo as instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo ou por escrito como também por aqueles apóstolos e homens apostólicos que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem da salvação então aqui nós temos já como uma primeira modalidade de transmissão da revelação divina a tradição apostólica por meio da pregação dos apóstolos os apóstolos tendo ouvido Jesus tendo visto Jesus e escutado Jesus então eles anunciaram aquilo que viram e também escreveram aquilo que observaram e aquilo que escutaram de Jesus são as duas transmissões da revelação divina do Evangelho e assim então para que o Evangelho diz o Catecismo da Igreja sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério com efeito a pregação apostólica que é expressa de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura embora intimamente ligada a ela por meio da tradição a Igreja em sua doutrina vida e culto perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é tudo o que crê e o ensinamento dos santos padres testemunha a presença vifificante dessa tradição cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja que acredita e da Igreja que ora então meus irmãos e irmãs nós aqui percebemos que essa transmissão da revelação divina que teve sua plenitude em Jesus Cristo continua por meio da pregação dos apóstolos que foram aqueles que reunidos em torno de Jesus Cristo viram Jesus Cristo ouviram falar ouviram e viram Jesus e a partir daí então foram aqueles que tiveram a autoridade de poder transmitir a revelação divina e é por isso então que a comunicação que o Paz fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho e o Espírito Santo pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo leva os crentes a verdade toda e faz habitar neles a abundante palavra de Cristo porque nós estamos falando de tudo isso meus irmãos e irmãs porque justamente celebrando as vocações celebrando o mês vocacional somos todos chamados a dar continuidade a essa transmissão feita por Jesus Cristo do amor do Pai a Igreja tem a sua estrutura por meio do Magistério da Igreja por meio de nossos bispos de continuar a interpretação da Sagrada Escritura a interpretação da vontade de Deus na vida de cada um de nós na vida da Igreja e nós somos convidados então a poder experimentando isso na nossa vida nos nossos corações podemos então falar de Jesus Cristo por meio da nossa própria vida é por isso que nós então pertencemos a uma pastoral pertencemos a um grupo pertencemos a um movimento e trabalhamos numa comunidade paroquial ou numa paróquia ou numa diocese porque quando nós descobrimos a Jesus Cristo quando nós descobrimos o quanto que ele significa para cada um de nós nós então nas nossas reuniões muitas vezes é que fazemos contínuas para preparar alguma coisa ou para decidir alguma coisa na Igreja tudo é para que nós possamos sempre mais aperfeiçoar aquilo que o próprio Cristo inspirou no coração de cada um de nós a partir da nossa fé é por isso meus irmãos e irmãs que dessa forma então assim como os apóstolos transmitiram a palavra de Deus os apóstolos deram continuidade a missão que Jesus Cristo iniciou de poder revelar o amor de Deus também acontece na vida de cada um de nós fazer isso na vida sacerdotal que nós acabamos de celebrar na semana passada no primeiro domingo de agosto este segundo domingo que nós nos preparamos para justamente celebrar a vocação a família iremos fazer a abertura da semana nacional da família em todo o Brasil as paróquias as dioceses tem atividades que envolvem a família justamente para poder refletir essa sublime vocação que é a família já começando no próximo domingo dia dos pais e assim então dessa forma dando continuidade as vocações iremos ver também na vocação consagrada e na vocação leiga sempre expressões daquilo que nós entendemos de Deus para que possamos então dar uma resposta a partir da capacidade que nós temos de cada um portanto meus irmãos e irmãs que dessa forma nós com o catecismo da igreja católica com todas as reflexões que fazemos nós tenhamos realmente a graça de Deus de poder com esta benção que iremos conceder a você de ir sobretudo aos pais nesse final de semana neste domingo em que iremos celebrar o dia dos pais também os pais tanto aqueles que estão ainda conosco aqueles que já voltaram para a casa de Deus que celebrando os pais se celebre também a família se celebre tudo aquilo que Deus quis que na família ele pudesse expressar e pudesse manifestar do seu amor e da sua graça ele que quis pertencer a uma família por meio de seu filho Jesus Cristo que teve uma mãe e seu pai adutivo José que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém amém